Vamos dar uma brincadeira aqui, lá que está aí tudo, vamos ver se vai dar certo, pescar de spinner, nunca pesquei de spinner aqui, pescar aí eu vou me obrigar para laçalhar, a caixinha de pegar a jundiá, ai meu Deus, a caixinha de pegar a jundiá cara, na sanga, eles não valem nada, a caixinha de pescar jundiá nessa, GoPro começa a gravar, no spinner, aqui no lago de Itaipu, que legal cara, não é que pega também, soltou, não, está aqui, aí ó, bonitinho cara, aí, não é que pega também ó, olha a piazada aí ó, Boa, tucuniri Itaipu, está na mão, show de bola, show de bola né, vamos mostrar aqui ó, olha lá, olha só né cara, quem que pesca isso daí aqui né, está aí ó, vai para a vida, esse aqui deve dar uns 41, 42 né, deve, foi para a vida, vai para a vida, a isquinha que pegou ele aí ó, spinner 2 barra 0 da De Conto, coloquei um bullet na ponta, para ele dar uma afundadinha um pouco mais, stopzinho, e não negou não, Ai ai ó agora uiiiihihation, ai 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 ó, mais um peixinho ó, pega no spinner, pequenos peixes, grandes emoções pequenos peixes, grandes negócios o cachorro foi para a vida o vento está foda para pintar O Pro começa a gravar. O Pro começa a gravar mais uma é louco. O Pro começa a gravar. Calma, 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 calma. O que que é? Vamos ver. É um turcuna. Calma, 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 calma. E é bom, hein? Calma, não, para de recolher. 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 Meu Deus, cara, você não pode, velho, fazer isso, cara. Para de recolher, cara. Deixa ele brigar? Não, você tem que ter, você nunca pode recolher a quantidade de linha do tamanho da tua vara. Para ele ficar perto do ar, que se afunda a vara, trabalha ele, para a gente pegar ele com o passaguá, cara. Segura. Não, está com a fricção filé, cara. Meu Deus, cara. Ai, Zé. Deixa ele 45, cara. Pegou o teu que eu falei que você ia pegar, cara. E aí, mas é? Nós falamos para você parar de recolher, cara. Não sei, mas nessa hora ele já bateu uma loucura, cara. Mas... Tinha tanta adrenalina... Deixa na água, deixa lá. O que você queria fazer? Levantar ele? Não sei. Eu não sei. Nem eu sei o que eu queria fazer para você ter uma ideia. Me empolguei. Meu Deus. É um louco. Ai, meu Deus do céu. Vou só ler em pé. Tô lá. Vou, pró. Começa a gravar. Ó. Será que começou? Bonitinho. é isso aí troia o passaguá de ouro não tem boga aqui nesse barco boga gripe e olha se tivesse alguém tivesse um cara esperto assim ligeiro que nem eu não falta bonitinho E aí vou só ler em pé E aí E aí Gopro, comece a gravar Isso é isso Olha o outro aí ó Passaguá de ouro Não tem boga aqui nesse barco? Boga gripe? Tira você uma foto com esse Aí você falou que você pegou esse aqui, tá? Meu não Vai, tira uma foto com esse Por quê? Mas não é meu Tira, vai Vamos fazer de quanto que é esse aí que você pegou lá Ele era maior que esse, né? Vamos te dar uma Eu ia deixar Olha, se tivesse um cara esperto assim ligeiro que nem eu no Passaguá aquela hora lá Filha da puta Fica quieto Pau no cu Vagabundo Tem mais peixe aí Tem mais peixe aí Tem que colocar o boné da pesca animal, né? Pra ver quem vai pegar também Hã? Pra tirar foto Não é que bateu no minuto também O quê? Assim? Aí Pode soltar Solta Solta bonitinho Aí, alemão Tem água? É, calar É titular, né? Olha Calma Aí tá bom Não precisa mais recolher não Vem trazendo ele aí Vamos pegar ele aqui pra você tirar uma foto Traz ele Pode levantar, traz ele Traz ele, não afrouxa a linha não Olha Ô, que bichelo O pai tá no comando Um gurizinho Olha as andourinhas ali, ó Acharam um cardume de peixe ali no meio, olha ali, ó Eu também Viu ali, ó? Tira com os dois, pega aí um cadalão Olha aí Vamos bater Não é elas que tão bicando ali, ó Não é É sim Também Elas não comem peixe Elas tão sobendo água, amor Ah Pera aí Coloca, dá um cadamon Vai Aparece aí, vai Pega aqui, ó Um cadamon Ah, deixa eu pegar aquela água agora Que safa foto bonita Aquela assim, ó Peguei dois na mesma linha Capaz É assim que segura os dois assim daí? É Esse aqui que tem os coquinhos lá que vocês falam Bem pouquinho, né? Aham Que pena que eu não tirei aquele lado É, ó Ele ia ser bonito, hein? É, ó Aqui ele tem as manchonas bem certinhas, né? Eu acho que era um açúcar Aqui, vai Tá bom, tá bom, deixa assim Tá bom, tá bom Pode devolver É O cara lá na Amazônia pegando peixe de 80 E nós tirando foto com uns de 30 Desesperador, cara Esse não dá nem 30 É que deu pro água Deu pro água Fica fácil Só pensar não Mas é bem fofoqueira Só pensar não, mas é bem fofoqueira Soltou daquela ali agora, ó Agora foi na de trás Opa Opa O Pro começa a gravar Opa Aí disse que eu tava enroscando e ele não tava pegando Show de bola Show de bola Olha que forte, cara Tá fortinho Show de bola Nossa, mas tem muito peixe aí, cara Você tá doido? Olha aí 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 Quer um pastel? Quer um pastel? Não, 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 não Não saiu pra foto, mas olha Esse aqui pode tirar foto Olha aí